A gente começa agora a Boa Noite Brasil, eu vou começar já com a atração internacional. Vem aí, Dulce Maria! Vem cá, Dulce! Vem cá, já vem cá, Dulce! Dulce Maria, queridíssima do Brasil inteiro! Olá! Gosta, você gosta do Brasil? Muitas graças, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui no Brasil. Eu mando beijos a todos e graças por este espaço. Se eu falar devagarzinho, ela vai entender tudo o que eu falo. Isso. Mas eu tenho, porque ela fala portugual. Portugual. Exatamente. Você entende que abre o goteiro? Ok. Muito bem. Não chora. Quantas vezes já veio a cá? Ui, muitas, como sete. Sete. Sete vezes? Más ou menos. Por que não coloco uma habitação aqui? Por que não colocas uma habitação aqui? Por que não compras uma habitação aqui? Por que não falei isso? Mas por que? Por que me mirou? Se me mirou, é porque nos detendiu. Me encantaria comprar um departamento aqui no Brasil. Muito bem. Vamos começar cantando. Eu tendria festa todos os dias. O Brasil é festa todos os dias. Cinco horas da manhã no trem, é uma festa. Vamos lá. Dulce Maria. Vai. Quem gosta de rebelde aí? Por que eu me desvibir? Se me desvibir? E se me desvibir? Es tuyo. Pero o que pasa quando nunca não foi? Se me ou algo tuyo. Tu coração como regresa? Me senta se chorar por haver perdido o sol. Nunca verás as estrelas. Pero o que pasa quando no céu veias? O céu no e nubes negras. Sobre ti, color tristeza Dizem que o seu coração é um esmejo del alma Se te rompe uma pedrada de agressão Não chega a calma Eu já não sei se teu amor, duem mais Quando te tenho, quando não estás Eu já não sei se teu amor, duem mais Quando te tenho, quando não estás Uma mirada dizem mais que mil palavras Amor, quando te tenho, quando não estás Dizem que em algum lugar do mundo existe Nesta alma temela Mas o que acontece quando um dia latês E se te va de las mãos Sem querer como o encontras Se te rompe uma pedrada de agressão Não chega a calma Eu já não sei se teu amor, duem mais Quando te tenho, quando não estás Eu já não sei se teu amor, duem mais Quando te tenho, quando não estás Uma mirada dizem mais que mil palavras Eu já não sei se teu amor, duem mais Quando te tenho, quando não estás Eu já não sei se teu amor duerme mais Quando te tenho, quando não estás Eu já não sei se teu amor duerme mais Quando te tenho, quando não estás Tua mirada diz mais que mil palavras Amor, quando te tenho E quando não estás Dulce Maria Muito, Dulce Maria Obrigado pela sua presença aqui Muito obrigado, o Brasil gosta muito de você Obrigado por você vir ao nosso programa Você vai ficar sentado aqui E daqui a pouco a gente vai colocar a Dulce Maria Pra cantar também com os sucessos brasileiros Do Raça